Havaiano é brabo, né? Vem, vem! É o pandeiro, o bicho, o cavaco É o cavaco, o bicho, o pandeiro É o pandeiro, o bicho, o cavaco Então solta DJ pra ficar maneiro Vem, vem! Assim vai! Quando tocar o cavaco Desce devagarinho, desce devagarinho Quando tocar o cavaco Desce devagarinho, desce devagarinho Essa menina não tá de brincadeira Ela curte funk, arrocha e pagodeira E leva a vida só na zoeira Gosta de balada e de bebedeira Ela rebola gostosinho Quando ela escuta o som do cavaquinho E pina e faz o quadradinho Quando ela escuta o som do... Vem! Aí mulher, pode se preparar Dançando eu e você agora o bicho vai pegar Pra começar coloca as mãos no joelhinho Mas tem que dançar conforme é o som do cavaquinho Aí mulher, pode se preparar Dançando eu e você agora o bicho vai pegar Pra começar coloca as mãos no joelhinho Mas tem que dançar conforme é o som do cavaquinho Quando tocar o cavaquinho Desce devagarinho, desce devagarinho Quando tocar o cavaquinho Toca o beatzinho e acelera um pouquinho Vem! Aí mulher, sobe no beat, vai! Vai! E pina e faz o quadradinho Quadradinho, quadradinho Vem! Vem! Quadradinho Vem! Quando tocar o cavaquinho Desce devagarinho, desce devagarinho E pina e faz o quadradinho Desce devagarinho, desce devagarinho E pina e faz o quadradinho Acompanhando o som do cavaquinho E pina e faz o quadradinho Quadradinho, quadradinho